Esta boa pedra está... Oi, oi, oi! Oi, oi! Eu dei risquida A luma e a rua abaixo Eu ponho-me o amor Mas os curas não anjo Mas os curas não anjo Deixei-o cair da mão A luma e a rua abaixo Olá, oi, oi, oi! Oi, oi! E a casa ia por estar alta Não deixe de alumnear Meu amor por estar longe Não me deixa de lembrar Não me deixa de lembrar A cadeia por estar alta A cadeia por estar alta Não me deixa de lembrar Olha o vídeo! O meu povo português Vamos cantar e bailar Vamos dançar este vídeo Para o povo alegrar Para o povo alegrar O meu povo português O meu povo português Vamos dançar e bailar Vai esfriar! Olha que bem! E agora vamos para onde? Vamos para a mãozinha da cabecinha Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão na perninha E vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha E vai acima e vai abaixo E vai acima e vai abaixo E vamos para onde? Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Quero ouvir toda a gente cantar Quero ouvir toda a gente dançar Quero ouvir agora bem alto Este grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha E vai acima e vai abaixo E vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha E vai acima e vai abaixo E vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha E vai acima e vai abaixo E vai acima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha E vai acima e vai abaixo E vai acima e vai abaixo Quero ouvir toda a gente cantar Esta moda que inventei Os herdos do cinturinh tech O can 1990 No ok O canadilha E vai acima e vai namununu E aí Estou conceito em A Cinturinha E vai acima e vai acabardo E vai acima e vai拉 E vai acima e vai Tanner Ainda a cap 꼴 Forlá E altre, Ben Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora em alto este ritmo que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Vai em cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pernilha Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha E a mão! Guga põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha Três, todos Um, dois, três, opa! Se quiser aprender feliz Não se preocupaste Não vou lá problemas E as mãos não levantaste Agora a carma vem te ensinar O pacito de um novo Vamos lá, vamos juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Obrigado.